E aí galerinha, beleza? Tudo joinha com vocês? O que é o jogo de vocês aí? É um jogo de plataforma que a gente tá criando. Estão desenvolvendo no que? No Unity. Legal. E tá funcionando já? Mais ou menos ainda. Tem aqui uma cena. E como é a equipe de vocês? São cinco pessoas. Todo mundo agora, tipo, com oito anos e tal, fazendo a primeira jam. Opa, parabéns, legal. A gente achou como saiu daí. Aproveita bastante a oportunidade aqui. Legal. Não, fica tranquilo, só queria... Só pra passar por todas as equipes aqui pra ver como que tá. Acho que faltou de vocês aqui, vocês estavam dormindo. E aí galera, beleza? Olá, beleza. Tudo joinha? Já passei aqui ou não? Não. Beleza, como é que tá a equipe de vocês aí? Já tá tudo fechado. Opa, já terminado? Vão dormir e tudo mais? Não, mas quase. Tá só terminando o negócio. Beleza. Qual que é o jogo de vocês? Nosso jogo é tipo um RPG mais voltado pra descobrimentos. Legal. Tem um protótipo pra mostrar pra gente aí? Tem, tem. Mostra ele. Mostra ele pra gente, por favor. Se fizeram game maker? Game maker. Game maker. Legal. Nós só tenho que conseguir umas colisões que tá meio bugado ainda. Que não foi tratado ainda. E a equipe de vocês é... Quem que é o artista, o programador? Eu sou artista, eles são os programadores. Tem outro dormindo ali. Ela é que cuida do enredo. Uhum. E nós tem uma artista que cuidou da música, mas ela não está presente. E qual que é a ideia do jogo? A ideia do jogo é você... Alguém explica. É fazer com que o personagem que tá jogando descubra a sua própria história. Legal. Ele vai interagir com o NPC aqui. Ele vai ter que distinguir o que é real e o que não é real dos personagens que estão no... Na história. Pô, legal. E tá quase pronto então agora só falta... Só falta finalizar mesmo. Legal. Valeu galera. Obrigado. Obrigado. Bom trabalho pra vocês. Obrigado. Descansem agora então. Pô, já é 6 da manhã. Descansem. Vamos lá. Continuando aqui é percorrer o ambiente aqui. Eu já fiz essa galera aqui. Acho que agora faltam algumas salas aqui só. Vamos ver como é que vão essas salas. Olá, tudo jóia? Beleza. Beleza. Então como são 6 da manhã agora. Eu acabei de perceber que são 86 jogos. Então tem muita gente que deve ter dormido pra gente não ter visto o jogo deles. Aqui tem sal pra dormir, aqui tem sal pra dormir. Aqui a galera acho que já foi. Esse foi o segundo andar. Vocês estão vendo que o segundo andar é bem mais melancólico. Por quê? Porque as pessoas já estão dormindo. Eu já estou dormindo. Vamos ver aqui. E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Todo mundo foi dormir em casa. Opa. E o jogo? O jogo tá quase pronto. Tá quase? Tem alguma coisa pra mostrar aqui? Não. Ah. Qual que é o jogo? Estava em outro computador. Não, não tem problema. Mas está indo bem? Estamos indo bem. Vamos esperar a apresentação. Legal. Falta pouco então. Já vai ser mesmo a apresentação. Três horas que você termina, daí vai pro play test que é três e meia. Daí três e meia até cinco é play test e cinco e meia a apresentação. Então tem tempo ainda. E vocês aqui moçada, tudo susto? Tudo bem? Terminaram o jogo já? Não conseguiam. Estão trabalhando ainda? Existiu na verdade. Ah então vocês estão só esperando pra... Pô que pena. Pois é, a equipe dos programadores não conseguiram dar conta. Querem mostrar o que vocês tem aí? Pode ser. Olha que bonito que tá. Esses daqui, por exemplo. Seriam dois personagens. É um jogo de plataforma? Seriam um plataforma, um side-scroller de puzzle. E a segunda personagem. Pô, não dá tempo de tentar fazer alguma coisa no construct aí? Não dá. Muito cansaço. Não sabe mexer em... Bom, daqui duas horas e quarenta minutos vão fazer quarenta e oito horas que eu não duro. O louco. É melhor dar uma dormida. Vem cansado. Vai, vai dormir. É melhor. Beleza galera, então bom descanso aí pra vocês. Valeu. Descansem um pouco então. Vou deixar. Vamos lá. Aqui já passamos por mais uma equipe. É, seis horas da manhã é o momento que é mais difícil de encontrar a galera. Então vamos para as nossas últimas salas agora. Daí acabou. Opa, essa galerinha tá acordada. E aí galera, beleza? Tudo susto com vocês aí? E aí, fecharam tudo? Estão descansando já? Não. Oi? Não. Não? Dando uma pausa para a última etapa. Isso aí. Cadê o jogo de vocês aí? Tá. Com a programação. Então, sobre o que é o jogo de vocês? É sobre o reiki? Também. Meu Deus, medo. Qual que é a ideia aqui? É representar o Globo Game Jam e a formação das equipes. Nossa, que legal. Caraca. Esse aqui é o Arthur. Aham, deu para perceber. Deu para perceber. Onde que estou eu? Calma, deixa eu achar você. Meu Deus, agora estou com medo. Eu estou desde as duas manhã passando equipe por equipe, tá? Por isso que eu estou podre. Ah, você está aqui tirando foto. Onde? Ah, meu Deus. Aqui, olha. Nossa, estou até assustado. Parece... Meu Deus, ele está igualzinho a mim. Só que não tem essas entradas. Eu tenho um monte de cabelo. Agora eu não gostei. Olá, diga oi para todo mundo. Pô, legal. Gostei mesmo. Parabéns. Bem legal. Simples e direto. Já entregaram lá no site. Estão ainda finalizando. Ah, beleza. Mas dei uma descansada antes. Dei uma descansada para ficarem com a cabeça boa. Valeu, galera. Valeu. Tudo de bom aí para vocês. Tchau. Vamos lá. Vamos continuando a percorrer. Ó, esse aqui eu consegui dormir no chão duro. Sério. Meu herói. Nossa linha fechada. Olá, tudo bem? Olá. E vamos para as últimas duas salas. Finalmente. Então, nessas últimas duas salas nós temos ninguém aqui e essa galera aqui. só que antes eu preciso carregar a minha câmera. Então, espera aí. Pronto. E aí, galera. Tudo jóia por aí? Beleza? Sobre o que é o jogo de vocês? Amin ninjas. São ninjas. São ninjas que me perderam no water. Aminésia. Uau. É um jogo de tabuleiro? É isso. Vocês estão jogando esse jogo? Ah, então eu já pego aí uma sessão do jogo gatinho de vocês. Me conta, quem que é a equipe aí? Legal. É uma equipe enorme para o jogo? É. E qual que é a ideia do jogo de vocês? É assim, alguém matou o mestre da vila ninja, e esse cara que matou ele fez um jutsu para não perder a memória, mas ele acabou perdendo também. Então, um de nós é assassino, só que a gente não sabe quem é ainda. Hum, legal. No meio do jogo, o assassino vai descobrir. Quando você descobre que é assassino, o teu objetivo é acabar com a vila. Distinguindo o suplemento ou população ou ordem, e no meio do jogo vai te pegando honra. Só um pouquinho, preciso pôr a bateria aqui. Pronto. Pode falar. São 10 turnos, né? 10 turnos. Esse assassino não conseguir acabar com a vila, o novo mestre vai ser aquele que conseguiu uma erva no João. Legal. Isso. E tá divertido? Tem as cartas de enema, os recursos. É difícil. Se vocês quiserem, pessoal, a gente pegou uma impressora agora, então se vocês quiserem imprimir, tá? Então depois ela tá lá na sala do staff, daí é só, se vocês quiserem vir comigo agora pra pegar ela, é uma boa. Hum, não. Se vocês quiserem, a gente pode esperar até as 8 da manhã, pode ser? A gente pode tomar as caras, não vou dizer. Oi? A gente tá gostoso. Ah, então beleza. Então tá beleza. Valeu, galera, parabéns. E vocês aqui, moçada? Opa. A gente fez um jogo na equipe. A gente cita. Aquela ideia simples de fazer, mas tem um conceito divertido. Opa. A gente pegou, como só tem homem na equipe, só consegue ter um pensamento masculino. Uhum. Então a gente pensou em fazer um jogo de escolhas misturado com plataforma 2D. Uhum. A personagem principal sendo um homem. Uhum. Dentro do jeito de pensar de um homem, tenta... Como é que é que eu diria? Tentar aguentar para entender um certo período de sal da sua mulher. Entendi. E o jogo vai assim, tá dentro da cabeça dele, na que a gente chama de Notting Box, caixinha do nada. Uhum. Dei uma pergunta do longe assim, que a mulher do mundo real falando com ele, só que ele tá dentro da mente dele, tá perdido. Essa plataforma 2D é o raciocínio dele saindo da caixinha do nada, pra chegar até o raciocínio de responder a pergunta dela. Daí no final você tem que escolher, de cada vez tem que escolher a resposta certa, você tem que... Legal. E se você escolher a resposta errada, a mulher tá com o TPM, então você morre. Vocês fizeram em qual plataforma? Construtivismo. Legal. Tudo certo? Deu tudo tranquilo? Estão terminando? Estão descansando? É só... A gente tá focando um pouco mais na arte, daí ela demorando um pouquinho mais. Legal, descansa aí moçada. Vários tipos de... Então valeu, foi nossa UF, vocês foram a última equipe que eu cheguei, estou desde as 2 da manhã fazendo isso. Deixa eu só mostrar as últimas imagens, parabéns aí pelo trabalho e... acho que até as 3 termina? Acho que sim. Ah, então... Espero sim. Então beleza. Valeu moçada, descansem. Então acabou, conseguimos percorrer todas as salas. Tchau, tchau.